Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Bom, esse vídeo é um pouquinho longo, porque contém um áudio muito interessante, um áudio de uma ex-obreira, uma ex-escrava do sistema. Eu peguei lá do canal do Davi Vieira, você que... Eu vim aqui gravar aqui, podia botar o áudio, só o áudio, mas estou gravando para dar crédito ao canal do meu irmão Davi Vieira. Se você não se inscreveu lá ainda, se inscreva no canal do Davi Vieira. Peguei de lá esse áudio e nós vamos reproduzir aqui, porque eu achei muito interessante. Se você não assistiu o último vídeo que nós fizemos aí, pessoal, assista. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o seu like e ative as suas notificações. Vamos ao áudio, vamos! Eu relato, o que eu tenho para relatar é coisas bem mais fortes. Isso aí é só um resumo. Inclusive, esse pastor que está na Pesiga, eu falei para ele, relatei tudo o que eu passei lá dentro. Ainda está escrito aqui o WhatsApp dele, dá para me transferir para o senhor. Foi coisa absurda. Eu quase que eu apanhava dentro daquela igreja, eu era o tapete dos sapatos do pastor. Me botaram na parede, me jogaram de costas na parede para me bater. Eles gritavam comigo. Lá eu era obreira, eu era pastora. Eu era tudo ali dentro. Eu era faxineira da igreja. Tudo, quem bancava as reuniões era eu. Eu levava povo para a igreja. Eu pagava carro para levar o povo. E por aí vai. E eu nunca fui reconhecida. Só trabalhava. Me tiraram da sede para me botar em uma igreja de bairro, porque vira o meu desempenho, que era grande. Aí a igrejinha estava acontecendo naquele tempo ali, aí precisava de obreiros. Aí o pastor foi falar com o estadual para me mandar para lá. O estadual me mandou para lá. Era assim, do jeito, eu era como um imburde. Ah, está precisando de uma obreira, obreira de fé, manda a obreira Lúcia para lá. Eu ia, fazia até reunião. O pastor ia para a reunião na sede e eu já tinha a ordem. Se o pastor demorar, bota teu uniforme, sobe no altar e faz a reunião. E eu fazia. Eu era de tudo. E os pastores solteiros que passaram pela igreja, todos casaram. Tiveram a ordem do estadual para casar. Por quê? Porque a igreja era fogo. Sabe? Porque só tinha eu e a minha irmã de obreira lá. Depois começaram a levantar outras garotas. Mas eu trabalhei tanto nessa igreja para pagar a conta do pastor. Porque o pastor implorava. Porque o pequeno de jornais que tinha para vender era tão grande que eles não estavam conseguindo pagar. Aí eu me lancei em cima, sabe? Eu ia para a rua mesmo para vender jornal. Na rua. Mas eu dei conta do que eu falei que eu ia conseguir. Eu consegui. Mas eu caí doente. Eu caí no estresse. Eu fiquei. Foi hospitalizada. E ninguém nunca me visitou. E eu quase que eu morro. Eu tive um estresse que foi tão grande que eu fiquei meia perturbada ouvindo vozes. Eu via um monte de gente falando perto de mim. Quase que eu fico louca. Eu andei bem pertinho de perder meu juízo. Eu saia era de manhã. Não tinha hora para me almoçar. Não tinha hora para nada. Só tinha hora para me chegar na igreja. Bispo me chamava até de faxineira. Obreira faxineira. Porque eu deixava a sede. Primeiro eu fui levantada a obreira na sede. Aí pedi para eu ir para a de bairro. Eu fui para a de bairro. Sofri muito negra de mar e pedi para voltar para a sede. Eu voltei para a sede. Aí foi que a taca foi grande. Eu sofri demais. Demais, demais, demais mesmo. E pastor regional avançava para cima de mim. Porque chegou uma senhora lá e pediu a oração dele. Ele orou e a mulher não ficou boa. E como eu era uma obreira, muito assim, eu me dedicava muito. E a minha fila era maior do que a fila do pastor. E eles ficavam com raiva de mim. Aí esse pastor estadual chegou para mim e falou que eu não devia nunca ter botado a mão na cabeça daquela mulher. Porque ele já tinha orado nela. Mas se foi a mulher que me procurou de sobreira, ora em mim. Porque aquele pastor orou e eu estou sentindo o mal do mesmo jeito. Eu orei e a mulher ficou boa. E ele de lá olhando. E ele veio para cima de mim. Quase que ele me bate. Eu saí de lá morrendo de chorar. Por muitas e muitas vezes, pastores, parava a reunião para me humilhar. Na frente da igreja. Parava e dizia assim para o povo. Olha pessoal, essa obreira aqui. Essa obreira serve para alguma coisa? Isso aí não serve para nada. Aí fica, olha, eu mando ela pegar um envelope, uma coisa, olha como é que ela vai. Porque naquela época os sapatos de obreira apertavam tantos pés da gente. Que ficavam aqueles galos bem grandão. E aí eles escatidavam na frente da igreja. Não era só um não. Muitos, muitos. Eu, seriamente, aquele pastor só não me bateu. Porque a mulher dele gritou e se agarrou com ele. Eu caí de joelho. No chão e ele gritando. E as pessoas que viram ele me arrastar do salão, pelo braço, me jogou dentro de um quarto. E quis me bater. Porque tinha uma mulher que ela era lésbica na igreja. E ela inventou um sentimento por mim. Diz que estava apaixonada por mim. E eu não queria mais orar nela. Eu evitava ela. Mandava os obreiros orar nela. Aí ele ficou com raiva de mim. Porque ele disse que quem tinha que orar nela era eu. Eu disse, não, pastor. Esse tipo de coisa aí, se eu estava vendo que essa mulher está nessa paixão por mim. Eu vou ficar dando atenção para ela. Não, quem tem que orar nela são os obreiros. Ou então, eu estou obreira. Mas eu não vou. Só obedeci ele assim, né? Nesse sentido. Aí ele me arrastou para dentro de uma sala. Ele ia me dando um murro na minha cara de mão fechada. E a esposa dele gritou, não, meu bem, não faça isso, não. E aí se agarrou com ele. E eu caí chorando de joelho no chão. E o povo na igreja viram quando ele me arrastou. Chegou a sair de lado, assim, quase caindo. E aí o povo da igreja começaram, todo mundo a bater na porta. Bota a obreira para fora, pastor. Bota a obreira para fora. O que é que o senhor está fazendo com essa obreira aí dentro? O senhor vai bater na moça? Todo mundo gritando, a igreja queria, era lixar ele. E aí a mulher dele chorando, pedindo para ele não me bater, para ele se acalmar. E aí ele se acalmou e eu saí. Saí e fui embora, né? Para a minha casa. Aí falei para a minha mãe, minha irmã, viu tudo também. E aí ele foi e falou com o pastor estadual, um tal de Luiz Carlos, que hoje ele é bispo. Ele tinha ódio de mim, esse homem. Eu não sei, não sei o que é que tinha nele, que ele não olhava para mim direito. Se eu olhava para ele assim, ele não aguentava olhar para mim, ele mudava a vista dele. Parece assim que ele tinha um espírito de covardia dentro dele. Eu não entendo o que era que tinha em mim, que ele não conseguia me olhar. E aí ele disse para o pastor, pastor, manda essa obreira para cá, para a sede estadual, que eu vou ensinar ela. O senhor vai ter pena dela. Ela aqui vai ser como o tapete do chão dessa igreja. Eu vou mostrar para ela como é que se faz. E esse pastor, ele se arrependeu de ter dito para o estadual que eu tinha desobedecido ele. Ele contou o fato todo, né? Aí ele disse, não. Aí ele me chamou, me pediu perdão. Diz que esquentou a cabeça, que foi falar de mim para o estadual, mas que não tinha nada a ver. Nada a ver. Aí eu fiquei, continuei na igreja dele. Depois de um bom tempo, ele foi embora. Eu perdoei ele tudo. Ele foi embora. Depois veio um pastor, assim, bem escurinho a cor dele, né? E ele estava noivo. E por causa da igreja bem desenvolvida, né? Eu dando a minha vida, dando de tudo. Ele conseguiu o estadual, aprovar o casamento dele. Ele foi e casou. Mas esse pastor, ele me amaldiçoou. Sem motivo nenhum. É estranho dizer isso. Ele simplesmente, ele disse para mim assim, olha, tu vai casar com um homem que não bebe não, mas que come com farinha. Aí eu chorei muito, chorei. Eu e chorou minha irmã. Porque ele disse que ela jogou uma palavra de maldição. Como é que um homem é de Deus? E espragueja, amaldiçoa seus obreiros, né? Aí eu fiquei assim, poxa, uma fonte que sai água limpa, pura, não pode sair água suja. Esse homem não é de Deus. Não é. Aí, graças a Deus, o Espírito Santo mandou ele embora. Aí veio o outro pastor, o pastor solteiro também. A igreja abençoada, esse outro pastor também casou. E assim por diante. E eu sempre lá na guerra e tudo. Aí quando eu voltei para a sede, né? Isso aí já foi uns episódios da igrejinha que eu vim. Depois que eu voltei para a sede, eu fiquei mesmo lá na sede, mas... Lá eu era humilhada como se eu fosse assim, a curica da igreja. Era a curica da igreja. Bispo passava por mim, me xingava. Pastor passava por mim, me xingava. Entendeu? Aí eu comecei a responder. Eles diziam as coisas comigo. Eu mandava eles se dar o respeito, que se ele era homem de Deus mesmo. E aí eles ficavam assim naquela revolta. E eu chegava em casa. Por diversas vezes eu cheguei em casa chorando. Chorando muito. Muito, muito mesmo. E dizendo para minha mãe. E meu irmão pegou a chave da moto e disse, eu vou já lá quebrar a cara desse pastor. Aí minha mãe pediu, pelo amor de Deus, para ele não ir. E aí a mamãe dizia para mim, minha filha, eu estou sofrendo tanto, para ser obreira, precisa sofrer desse jeito. Aí eu disse, pois é, mas um dia eu vou sair daí. Aí eu falei assim para Deus. O pastor fazendo uma reunião. E chamou, vem aqui na frente os obreiros que pensam em deixar uniforme. Aí eu fui. Aí eu fui e disse para Deus, meu Deus, eu só fico nessa igreja aqui, até no dia que o senhor estiver. Mas no dia que o senhor sair dessa igreja, eu não fico aqui também não. Se o senhor sair daqui, eu saio junto. Aí eu pedi a Deus, Deus me tira daqui, meu Deus. Que é isso, para a gente ser obreira, precisa apanhar de pastor. Precisa ser curica de pastor. Precisa pegar cusco na cara. Não. Não, desse jeito não. Então, aí, graças a Deus, eu pensei em me casar, porque lá dentro o tempo estava passando. Pastor lá só queria casar com mocinha bem novinha, de 15, 16 anos, obreirinha bem novinha. Aí as obreiras de 30 anos já iam ficando para trás. Aí eu pensei, quer saber? A minha irmã pegou, casou com o rapaz. Ele era auxiliar de pastor. Depois pegou a igreja. Aí quando ele pensou em noivar com a minha irmã, ele pediu para ser obreiro, né? E aí a minha irmã casou com esse rapaz, ele destruiu a vida dela. Aí eu fiquei naquele trauma, já que é assim aqui dentro dessa igreja, desse jeito. A obreira casa com o homem. Diz que é homem de Deus, depois está traindo, está com amante, está com filho e tudo. Não, pois eu vou sair mesmo e vou me casar com o homem lá de fora. E me casei com um rapaz que não andava em igreja nenhuma. Me casei e estou aqui, estou muito bem aqui, vivendo com o meu esposo. Mas eu deixei o uniforme. Só que no dia que eu fui deixar meu uniforme, eles me chamaram de demônio. Vai embora, satanás, sai de demônio. Foi desse jeito. E eu olhei para ele e falei assim, com o Iburde que tinha lá, olha você, preste bem atenção. Não confunda não. Você está me chamando de demônio? Pense bem o que você está falando, viu? Porque o Espírito Santo não se brinca não. Eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. Olha lá, minha irmã. Ele chega e mudou assim de cor. Eu peguei e deixei a sacola de uniforme lá, nos perdei lá. Está aí, entrega aí para o pastor, que é responsável pelos obreiros. Entreguei. Minha mãe vivia muito revoltada, porque via meu sofrimento lá dentro daquela igreja. Eu dava de tudo. Eu buscava gente, pessoas enchendo a igreja. Eu dava mesmo a minha vida, sabe? Meu coração era estendido, era no chão mesmo. E eu só sofri muito, foi constrangimento. O pastor em cima do altar dizia, esse bando de obreira aqui não casa mais não. E vão ficar é para a titia. Aliás, já vão ficar é para a vovó, que não tem homem que queira elas não. Elas pintiam o cabelo para um lado, não casa. Pintiam o cabelo para o outro lado, não casa. Passa pó na cara, não casa. Bando de obreira, tudo encalhada. Tudo encalhada. Nessa época, caiu, foi muito obreira na prostituição. Caiu, foi muito mesmo. Foi o tempo que mais saiu o obreiro da obra. Porque o pastor abre a boca para amaldiçoar os obreiros. Mas na hora de pedir a oferta, na hora de pedir o dinheiro e ajuda para ajudar a igreja, eles sabem. E é muito bom, ótimo. O obreiro tem que se virar. Tem que se virar. O pastor chegar e dizer, ó, obreira, quero dinheiro aqui para comprar sal, quero dinheiro aqui para... Cadê os obreiros que não tem dinheiro para comprar fita, para botar no braço do povo? Se o obreiro disser, pastor, não tenho, te vira. Te vira, minha filha, te vira. É desse jeito aí, né? E eu, como já sabia, a água do pastor era eu que comprava água mineral. Eu que comprava água. As toalhas era eu que mandava até bordar. Eu comprava as toalhinhas para ele passar no rosto e mandava bordar as toalhas, estava lá. Mas na hora de esculhambar com o obreiro, principalmente na reunião de obreiros. Na reunião de obreiros, a gente só ouvia que não queria. Eles foram fazer um... botaram os obreiros para fazer um voto para no domingo, dizem que levar almas para a igreja. Nesse tempo, eu estava fazendo faculdade e estava caindo aulas num dia de domingo para mim. Aí eu falei para ele, pastor, eu não posso fazer esse voto, que eu não vou fazer voto precipitado. Eu não vou fazer esse voto porque eu sei que eu não vou cumprir, porque no domingo eu não vou estar aqui. E ele foi e olhou para mim e falou assim, você não é mulher de Deus. Você não era para estar aqui no meio dos obreiros, porque você não é de Deus. Só pelo fato de não ter feito um voto com Deus para levar as almas. Mas eu provei para ele que eu era. Eu não levei no domingo não, mas no meio da semana eu levei. E toda a alma que eu ia lá fora, que eu pegava e trazia para ir na igreja, eu chegava e chamava ele. Pastor, gentileza, aqui ó, que eu trouxe, essa alma bem aqui eu trouxe. Ele chega e estava de cara mesmo fé olhando para mim. Ele vinha, toda vez que eu chamava ele vinha. Mas ele já vinha contrariado. Mas eu provei para ele que se obreiro só é de Deus se levar a alma, pois ele podia ter certeza que eu sou, que eu era. Tal de pastor Mário Célio. Esse Mário Célio aí, eu vou dizer, era danadinho, viu? Para humilhar um. E por aí vai, pastor. Eu sei que eu sofri, sofri demais, demais mesmo. E uma certa vez o meu uniforme tinha rasgado. E aí eu fui e falei para o pastor, pastor, eu vou comprar outro uniforme, não vou trabalhar esses dias, porque meu uniforme rasgou e eu tenho que comprar outro. Eu não tive culpa se o uniforme estava custando. Porque nessa época a gente comprava o uniforme, mas o uniforme vinha de fora. Ele pegou na hora da reunião dos obreiros, ele mandou eu me levantar. Fiquei de pé. Fica de pé, obreiro. Eu fiquei de pé. Ele falou, olha aqui, apontou para o meu rosto. Olha aqui, você. Se você não der conta desse uniforme, a semana que vem você está fora da obra. Eu disse, pastor, eu comprei meu uniforme, eu não tenho culpa se o uniforme não está. O uniforme não chegou. Eu não quero nem saber se você não estiver aqui com o uniforme, uniformizado. Na próxima semana você não é mais obreira. Aí eu já fiquei triste, que a obra de Deus para mim ali, meu Deus, era tudo na minha vida. Tudo na minha vida. Aí ele me fez um monte de humilhação, disse tanta coisa comigo. Aí um casal de obreiros, que o homem era o chefe dos obreiros e a esposa dele era a chefe das obreiras. Eles começaram a chorar, o casal começaram a chorar. Eu só fiz fechar meus olhos assim, ele dizendo coisa comigo e eu ali. E já outro pastor chegou e disse assim, hoje eu vou fazer sacudimento aqui com os obreiros. Tem um obreiro aqui que vai manifestar com o diabo aqui. Aí mandou todo mundo fechar os olhos, eu fechei os olhos, ele fez um sacudimento daquele mesmo. E gritando que era para o obreiro manifestar com o demônio. O obreiro para manifestar com o demônio. E eu firme ali, só orando meus pensamentos. Meu Deus, como é que o pastor faz uma coisa dessa, meu Deus? Que humilhação. Que humilhação. Precisa isso. E aí ele viu que ninguém manifestou, ele parou, né? Mas ele ficava olhando para mim com o olho ruim. E esse aí, esse pastor, que hoje ele é bispo, Antônio Carlos. Não, Luiz Carlos, Antônio Carlos não. Luiz Carlos. Esse daí, ele ficar com a mão na cabeça da mulher no salão e olhando para mim e mandando. Manifesta, pombagira, manifesta, pombagira. Olhando para mim, eu pensei, meu Deus, eu não acredito que esse pastor está me chamando de pombagira. Era com a mão na cabeça da mulher e me chamando de pombagira. Está repreendido, meu Deus, o nome do Senhor Jesus de sair. E isso são coisas, o mínimo que eu sofri ali dentro. O mínimo que eu sofri ali dentro. O bispo passou por mim, com aquela, com a turma de pasto ao lado dele ali, um monte de puxa-saco. Olhou para mim e falou assim, É, obreira, está chupando a limão. Aí os outros, que é, que é, que é, que é, que é. Só tinha um no meio, que eu acho que aquele ali era o único homem de Deus que tinha. Ele olhou para mim assim, olhou e eu olhei para ele. Ele chega, fechou os olhos assim, como se quiser dizer, Ou coisa terrível. Mas eu entendi que pelo olhar dele, ele me pediu desculpa. O pastor me pediu desculpa pelo bispo. Que esse bispo, filho dele, em todo o estado daqui do Brasil que ele passava, ele deixava uma obreira noiva com ele. Em todo o estado que ele passava, ele deixava uma noiva. E isso, o bispo Jailson, o nome dele era bispo Jailson. O bispo Jailson não via. Esse que perguntou se os padres e irmãos já é outro bispo. Jailson. Saiu ele e não via, né? Que o filho dele deixava as obreiras noivas. Em todo o estado que ele passava, calhorda. A filha dele vivia na sessão do descarrego, e os obreiros, tudo de calça branca, né? Tudo de branco. A filha dele ia com a calcinha paz e amor. E ninguém dizia nadinha, banderosa toda. E eu olhava aquilo ali, eu pensava, se fosse eu que tivesse com a calcinha dessa, paz e amor, que é aquela bem fininha, eles já estavam me jogando piada. Com certeza. Eles diziam assim, ei, 40 anos, 40 anos, as obreiras que estão com 40 anos de idade, ficavam criticando das obreiras. Ela é obreira, 40 anos. Quando é que casa 40 anos? O senhor acha mesmo que isso é coisa de homem de Deus? Não é não. A pessoa que tem o caráter de Deus é muito diferente. Lá é inveja, é intriga, é despeito. Eu fui comprar o meu short na mão da mulher lá que vendia o uniforme da gente. Eu paguei o short e toda vez que eu a vi, eu perguntava, e aí já chegou o meu short? Chegou não. Chegou não. Chegou não. Aí eu me zanguei, fui falar com a esposa desse Jailson, ela ficou com raiva e foi de mim. Mas essa mulher de pastor que recebeu o dinheiro do meu short, duas coisas que ela não fez. Não me deu o short e nem nunca devolveu o meu dinheiro. Eu não tinha motivo, não. Eu fui e disse pra ela, olha, senhora, com todo respeito, mas essa mulher que me vendeu esse short, que me vendeu entre aspas porque eu nunca recebi, a Bíblia tá escrita que a palavra do cristão é sim, sim ou não, não. Porque o que passar disso provém do maligno. Ah, mas pra que que eu disse isso? Pois ela fez uma reunião, me escatitou no meio de todas as obreiras. E eu não respeitei ela. Eu fiquei sorrindo da cara dela. Eu queria mesmo é que ela tivesse me tirado da obra, não tivesse me botado pra fora. porque ela dizia que sabe corrigir os filhos dela, dando palestras sobre família. E eu pensei francamente, sabe tanto, que em todo o estado que o filho dela passava, deixava uma obreira noiva com ele. E o pai dele sabia da sacanagem dele, mas não dizia nada, não corrigia nem nada. Mas o gosto que eu tenho, que ele me humilhava, mas quando ele foi embora daqui do estado que eu moro, o estado que ele foi, ele foi descoberto, o filho dele foi descoberto, porque a obreira que ele deixou ela noiva aqui no Piauí foi atrás dele, lá no estado onde ele foi. Quando chegou lá, foi descoberto e o estado, foi o bispo. O bispo botou o bispo Jairus no banco. Ele ficou, foi como obreiro. Agora, eu não sei dizer qual foi o bispo, se foi o bispo lá da igreja de onde ele foi, porque ele foi para lá como bispo. Eu não sei se foi o Macedo que soube, porque o escândalo foi grande. Aí, mandaram botar ele no banco como obreiro. Eu não sei nem que fim levou ele, se ele voltou para ser pastor, depois bispo novamente, eu não sei. O fim dele, eu não sei. Mas uma coisa eu digo, que todos aqueles que se levantaram contra mim para me humilhar, para me pisar, para me bater, para me surrar, acredito que nem na obra não estão mais. Pois é. Aí, as pessoas ficam falando de paz, ficam falando de amor, mas ali não tem amor, não tem paz, não tem nada. Ali, só quem tem valor ali é quem tem. Quem tem dinheiro, quem tem mais. Aí, tem valor. Porque ali tudo é interesse. O interesse ali não é de alma, não. O interesse ali é de grana. Entendeu? É como eu disse para esse pastor que está atrás de mim. Eu disse, eu sei que o senhor está desse jeito, atrás das ex-obreiras, porque o senhor tem uma meta a cumprir. Igreja cheia e dinheiro. Tem que entrar dinheiro, tem que entrar grana. E o senhor está se sentindo corrigido, aí fica atrás das ex-obreiras. Agora, eu quero dizer bem certo que eu não volto mais para lá. Eu não volto mais. Para quê? De forma alguma. Eu sei que eu sofri mais do que muleta de aleijado. Eu sei que o que eu passei lá, eu não desejo para ninguém. Para ninguém mesmo. E eu não estou arrependida de ter saído, não. Eu estou muito bem. Eu não estou em igreja nenhuma. porque a pessoa para sair e ficar sem igreja nenhuma, ela tem que se garantir. Ela tem que ser uma pessoa mesmo espiritual, tem que procurar o Senhor Jesus, se abraçar com o Senhor Jesus, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? Então, a gente tem que ficar em alerta. A gente tem que orar, tem que buscar a Deus em oração, em orar de madrugada, ler a palavra e ser obediente. E ninguém vai para o inferno pelo fato de não ir para a igreja. Porque lá na igreja universal é assim. Obreiros e membros não podem deixar de vir no domingo de manhã para a igreja. Porque se não for no domingo de manhã para a igreja, vai para o inferno. Agora, sobre o dízimo. Sobre o dízimo, ele estava apontando as pessoas lá e dizendo, olha, eu sou pastor, mas eu dou meu dízimo. Eu dou meu dízimo. Agora, apontou para a senhora lá e disse assim, agora, olha aí, dona menina. Ei, dona Maria. A mulher olhou para ele, se a senhora não der seu dízimo, o diabo está lá na porta da igreja ele esperando. Olha a pessoa que não pegar o voto. Que Deus está chamando, que quem está chamando é Deus. Se você não pegar o voto e não cumprir, o diabo vai lhe jogar debaixo de um carro. Você vai morrer lá na esquina. Aí, as mulheres começaram a se revoltar e dizer, pastor, porque só que a gente tem que morrer, o senhor não vai morrer também, não? Será que o diabo não lhe pega também, não? Aí, ele disse, só se eu não pagasse meu dízimo. Só se eu não fosse fiel com Deus. Mas, eu sou fiel com Deus. Se eu não pagar meu dízimo, claro que ele vai fazer comigo também. E tinha muita gente que ficava chateada. Eu, por exemplo, ele apontava para mim e dizia assim, essa daqui, essa daqui, eu sei que ela é fiel no dízimo. Realmente, eu era a minha mente fechada, né? Ali, a gente só sabe o que eles dizem, só sabe o que eles dizem, mas, graças a Deus, depois que eu comecei a ouvir o canal de vocês, eu alegrei a minha alma, o meu coração. Mas, o meu irmão me dizia muito, Lúcia, olha, dízimo não se paga mais dízimo. Dízimo é para aquele povo judeu, aqui no Brasil, para quem, olha, aquilo ali é passado, não tem nada a ver. E eu ficava, era com raiva do meu irmão. Eu me dobrava meu joelho e pedia a Deus para ter misericórdia dele. Que eu dizia, meu Deus do céu, ele dizendo isso, o diabo vai fazer alguma coisa com ele. Porque o pastor disse que quem não der o dízimo, o diabo vai matar. O diabo está esperando lá fora. Na hora que você abrir a porta, que você sair, o diabo vai lhe jogar debaixo de um carro. Pelo amor de Deus, eu comecei a ficar triste com aquilo. Eu já tinha deixado o uniforme, né? Já tinha deixado o meu uniforme. Fiquei só como um membro. Depois, eu comecei a ver que não era por ali mesmo. Quando eu comecei a assistir o canal de vocês, aí minha mente abriu. Eu digo, eu que vou mais peçar a igreja? Nunca mais. E até porque também, nas últimas vezes que eu andei lá, eu me senti ameaçada. Ameaçada. Porque minha colega estava fazendo a terapia do amor e disse que o pastor estava dizendo que você podia transar com a pessoa que você namora. Você só não podia era ficar trocando de parceiro. E eu me escandalizei. Eu falei pra ela, você tá mentindo. Ela disse, eu não estou mentindo. De quem foi esse pastor? Da terapia do amor. Eu vou falar com ele. Aí, quando foi no domingo, eu abordei ele. Na hora que terminou a reunião de sete horas da manhã. Eu disse, pastor, eu quero conversar com o senhor particular. Ele falou, diga. Eu falei, pastor, porque eu tenho uma colega, inclusive ela tá aqui. Disse que o senhor tá falando lá no altar, na terapia do amor, no sábado. O senhor tá falando que a pessoa pode ter relação sexual sem casar e que não é pecado. Isso é pecado se mudar de parceiro. É verdade essa história. Eu mesmo não tô acreditando que o senhor falou. O senhor falou isso porque o bispo Macedo souber que o senhor tá falando isso e ele vai tirar sua gravata. Eu ainda falei assim, né? Chega, ele mudou de cor. Ele começou a gritar dentro da igreja, falar alto, chamar a atenção de todo mundo, dizendo que ia fazer casamento no sábado. Não sei o quê. Eu digo, não, eu só quero saber, não quero saber disso não. Eu quero saber se o senhor falou isso aí. Aí, quando ele começou a dar escândalo, eu me afastei. Fiquei assim, distante. ele pegou, chamou um pastor e começou a cochichar com outro pastor. E eles ficaram olhando pra mim. Aí, olha, o senhor acredita que me deu assim, um arrupiamento no meu corpo todo. Eu senti como se ele estivesse assim, maquinando, programando uma coisa assim, pra me pegar, pra me matar, fazer alguma coisa desse tipo comigo. E eu corri com a Bíblia na mão, corri e vim embora. Aí, eu fiquei pensando, eu não vou mais, eu não vou mais. Aí, eu gostava de perder na quarta-feira, eu digo, mas quarta-feira eu vou. Como lá tinha aquele negócio de não ligar as lâmpadas da igreja, racionando a energia, eu fiquei lá no escuro, lá no escurinho. Aí, o segurança da igreja ficava só passando e olhando pra mim. Aí, eu me levantei do banco e saí, fui embora. Foi a última vez que eu pisei lá e fiquei bastante revoltada de saber que lá dentro tinha bagaceira que tem, que tinha, não, que tem, né, e que mataram aquele menino, queimaram aquela criança e que lá tem lavagem de dinheiro, que lá tem prostituição, tem tudo que não presta. vocês falando lá e eu chorando aqui em casa, dizendo, meu Deus, não posso acreditar que eu fui obreira numa igreja dessa. Mas, tá tudo bem hoje porque eu levantei minha cabeça e vi que pra mim ter Jesus e alcançar minha salvação, não precisa eu estar dentro de templo nenhum. Porque o templo de Deus é o meu corpo, não é templo de parede. E eu sou a igreja e o meu Jesus Cristo é o meu pastor e eu boto tudo em prática, o que eu absorvi de bom lá dentro, que é ler a Bíblia, manda a gente ler a Bíblia e tudo mais. Só que hoje em dia eles falam mais em campanhas do que salvação, ninguém vê mais isso, né, mas eu me afastei, não tô em igreja nenhuma, já me convidaram pra mim e pra outras igrejas, eu não aceito porque eu não quero mais passar o mico que eu passei naquela lá, não quero passar mais igreja de ninguém. Porque eu tô muito mais feliz e tô me sentindo muito mais cristão da forma que eu tô vivendo do que no tempo que eu vivia lá dentro. E quando a gente vai relatar assim alguma coisa, a gente sempre se esquece de algum episódio, né, e depois que a gente relata, e depois a gente lembra, poxa, eu não contei isso assim que eu não esqueci. Mas é porque é muita coisa, não dá pra gente lembrar tudo de uma vez e sempre. Mas eu sofri muito, sofri demais, sofri humilhação, fizeram me bater, o pastor parava a reunião pra me descartitar na frente da igreja, só que ele se queimava, porque os membros ficavam revoltados com o pastor porque os membros me conheciam, viu, que era uma obreira assídua, uma obreira dedicada, uma obreira que fazia tudo, que só pegava tapa na cara. Mas os membros, eles iam, inclusive, uma senhora levantou da cadeira e foi até onde eu estava. Eu com os olhos cheios de lágrimas, tempo de morrer de vontade de chorar, e em pé no cantaparede, e o pastor me escatitando toda. Aí a mulher falou assim pra mim, olha, eu tinha vontade de ser obreira, mas com uma dessas, Deus me livre de ser obreira mais. Porque o pastor fala uma coisa dessa com a moça, o que que essa moça fez pra esse pastor falar desse jeito e o pessoal na igreja ficar todo mundo revoltado com ele. Então, ficou feio, foi pra ele, não foi pra mim. Porque as pessoas me conhecem, me conheciam, viam como era meu comportamento, viam como eu era uma pessoa extremamente espiritual. Eu não deixei de ser espiritual pelo fato de ter saído de lá também. Eu tenho buscado a Deus até muito mais, com meu coração limpo, tranquila, e graças a Deus eu rangei um rapaz aqui fora mesmo, me casei, casei de vergrinalda, saí de lá, não me prostituí, casei íntegra, meu marido só tocou em mim depois que casou comigo, levei tudo direitinho, e vivo bem, graças a Deus. graças a Deus. E agora eles vivem atrás de mim, estão atrás de mim, estão na persiga mesmo, eu já descartei, falei que não, que não dá, que eu não quero, e ele, já que você mora, eu quero ir na sua casa, eu quero falar com você, me dê só uma chance de conversar, eu quero só conversar, e eu disse, eu não quero, eu não quero conversar, eu não quero nada, mas fica naquela insistência, né? Os obreiros lá falavam, né? A obreira Lúcia é a obreira que mais ganhava alma aqui nessa igreja, é a obreira Lúcia, mulher de Deus mesmo, então, eles viam, via, 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 via tudo, inclusive esse pastor, ele falou pra mim, eu te conheço, eu lembro de você, eu digo, pois é, mas eu não volto mais não, eu não tenho um pingo de vontade de voltar, graças a Deus, eu me sinto feliz do jeito que eu estou. Bom, é impossível não se sentir indignado, revoltado, com tais situações que acontecem nesse sistema, é por isso que nós continuaremos com as denúncias, continuaremos mostrando pra vocês, expondo o sistema religioso, as vísceras desse sistema que é podre, é corrupto, o sistema religioso não está nem aí pra nada e pra ninguém, as denúncias continuarão. Mais uma vez eu digo a você, se você não se inscreveu lá no canal do Davi Vieira, se inscreva lá, esse áudio, eu peguei lá do canal dele, os créditos é todo do canal Davi Vieira. Tá bom, gente? Um forte abraço, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.